E salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e galerinha, trouxe aqui as novidades desta nova atualização, sim, já abriu, tá pessoal? E aparentemente não tivemos aí uma manutenção em si, entre aspas, tá pessoal? Porque já já vou explicar pra vocês. Eu não sei se você conseguiu entrar aí dentro do Free Fire e se tá aparecendo assim pra vocês, tá galerinha? Eu vou explicar um negocinho bem interessante pra essa nova atualização. Tem algumas skins aí, galerinha, que está disponível, que a gente vai coletar hoje gratuitamente. Vamos por etapa, minha tropa, mas eu peço pra você deixar aquele likezão insano demais, se inscrever aqui no canal e apertar o sininho pra receber todas as notificações. É o seguinte, minha tropa, tá vendo a semana que eu tô mostrando agora pra vocês? Tá escrito o seguinte, sem período de manutenção, você conseguirá continuar no jogo durante a atualização do Free Fire, isso mesmo. Baixe a nova versão em 31 de maio para ter acesso a todas as novidades, tá galerinha? Se você ainda não tiver acesso aí, galera, a essa nova versão OB40, é por esse motivo aqui, ó. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. A partir de agora, os jogadores não precisam atualizar o jogo no mesmo dia que sair uma nova versão. A partir de agora vai ser assim, tá minha tropa? No geral, a partir da nova atualização do Free Fire, a Garena irá permitir que os jogadores continuem jogando com a versão anterior, tipo a OB39, tá minha tropa? Do jogo por alguns dias. Por exemplo, os jogadores da versão OB39 poderão continuar jogando o mesmo com a nova versão OB40 disponível para download nas lojas de aplicativo, tá pessoal? Se você teve algum problema de entrar aqui, é só você ir na Play Store e marcar a atualizar que já tá disponível pra fazer isso, tá minha tropa? Se você estiver jogando na versão antiga, não sei, porque eu entrei dentro do jogo e já pediu pra eu atualizar aqui, galerinha. Aconteceu isso com você? Comenta aqui, pessoal. Saiu cedo, não precisou de uma manutenção, agora vai ser assim por diante, tá? Bem legalzinho, mas a galera meio que reclamou, né, que gostava daquele ar de novidade, tá pessoal? Eu espero, né pessoal? A galera reclama de tudo, mas tá legal. Bem, galerinha, vamos começar com as skins aqui, que tá disponível já pra gente pegar nessa nova atualização. E eu tô falando dessa skin top demais, minha tropa, olha só. Bem, eu achei legal, tem gente que não vai gostar porque a gente não deve agradar todo mundo, né, não é dever de agradar todo mundo. Mas chegou aí o sertanejo misterioso. Sim, galerinha, agora completar-se o novo skin do Token FF ou Loja dos Estilhaços, como você preferir aí, galerinha. Agora tá disponível essa skin, muito legal. Agora tem a versão, né, a versão feminina aqui, ó. A gente pode, né, a gente pode vestir as duas aí, ó. Tem a versão feminina, eu acho que dá pra colocar. Não, não dá pra colocar, infelizmente, pensei que dava, tá, minha tropa? Mas já tá disponível, eu vou coletar tudo aqui, tá? Lembrando, galerinha, que você precisa aí de Token, tá, pessoal? Você precisa aí equipar aí o Token aí pra habilitar essa skin, tá, pessoal? Que é o Token de Estilhaço, tá, minha tropa? Vamos lá, equipar agora. Vamos lá, dá uma... Vamos lá, vou agilizar aqui, minha tropa. E bem, galerinha, a skin tá aqui. Bem, a minha nota pra essa skin, galerinha, simplesmente é um 6.5, tá, pessoal? É um estilo meio que brega, mas simples aí. Gostei, tá, minha tropa? Me lembra outros jogos aí que eu já joguei, tá, pessoal? Também no estilo Battle Royale, tá, galerinha? Mas achei da hora, usaria completa ela. O que você achou, tá? Mas me lembra muito a roupa do Santino, né, pessoal? Acho que é o nome, né? É muito mesmo a roupa dele, mas eu gostei do chapéu e do peitoral, tá, minha tropa? O peitoral tá bem excelente. A calça tá mais ou menos, mas dá pra usar, dá pra fazer uma coisa bem legal. O que vocês acharam? Comenta aqui. Bem, galerinha, outra novidade aí que a gente tem, pessoal, Finalmente é confirmado skins de personagem gratuito. Sim, galerinha. Olha só, já tá habilitada essa função aqui. É só você ir aqui no cofre, tá? Vamos habilitar essa função. Agora, é aquele estilo que eu falei pra vocês, tá, pessoal? Eu estou, se você percebeu aí, com o personagem Alok. Você vai arrastar pra baixo, tá? Isso vai ficar muito mais fácil pra aquela galera que não tem muita skin, mas eu tenho demais skin, tá, minha tropa? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai arrastar pra baixo, tá, galerinha? Deixa eu pular aqui o vídeo, rapidinho. Pronto, pessoal. Demorou um pouquinho, mas cheguei aqui no final, tá, pessoal? Olha só. Essa aqui é a função que você vai habilitar para todos os personagens. Sim, galerinha. Aparentemente está habilitado para todos os personagens. Lembrando, minha tropa, que algumas roupas você vai ter que baixar, fazer o downloadzinho aqui dentro do jogo, tá, minha tropa? Vai aparecer aqui quando não tiver a roupinha, tá? Apertou aqui. Pronto. Alokzão habilitado. E olha só, detalhe. Não vai ficar só no seu lobby, tá? Porque se eu vir aqui pro lobby, a roupa fica habilitada. Eu estou falando de toda a roupa, tá? Eu habilitei só o peitoral pra dar de exemplo aqui pra vocês. Mas toda a roupa vai estar habilitada. E você vai poder jogar? Sim, galerinha. Está aparecendo a partida nessa nova atualização. Sim, você já pode jogar agora com o personagem Alok, com o personagem Cronos, se eu não me engano. Com todos os personagens. Mas eu queria dar uma testada aqui no novo personagem, que é o Oreo, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada se ele está disponível? Bem, galerinha, eu estou com o personagem Oreo aqui, tá, pessoal? Ele está com esse skin que eu coloquei, tá, pessoal? Que eu jogo de vez em quando com ele. Bora dar uma olhada. A função está aqui, já vou apertar em cima. Pronto, minha tropa. Olha aí o peitoral do Oreo. Então veio gratuito aí o Oreo pra todo mundo, tá? A skin de luxo dele. Então as skins especiais, as skins de luxo estão já habilitadas. Vou habilitar tudo aqui pra mostrar pra vocês no lobby. Pronto, galerinha. Aparece no lobby aqui a skin de luxo do Oreo, tá, pessoal? Então está valendo pra todos os personagens. Ah, minha tropa. Só pra deixar claro. O personagem Just Beep é um personagem raríssimo agora, tá, pessoal? Quem tem ele vai poder usar a roupa dele completa e a aparência do Just Beep dentro do jogo. Agora os novos jogadores que não tem aí esse personagem, infelizmente, o contrato dele já acabou. Então não vai poder usar nem a aparência nem a roupa. Quando você for adquirir a habilidade dele, que eu se não me engano é uma habilidade, não sei o que, silencioso, tá, pessoal? Que é o Jbibs aqui, tá? Vai aparecer na loja pra você comprar, em vez do personagem, um chip de habilidade. Inclusive não é só ele. É mais um também personagem que não está mais presente. Inclusive eu tenho todos eles. Ainda bem que eu consegui no início do Free Fire. Então essa é uma dúvida que eu tirei agora pra vocês, tá, pessoal? O personagem Just Beep e mais um que eu esqueci qual é, não está disponível para novos jogadores. Só aqueles que realmente pegaram quando ele chegou aí, se eu não me engano, gratuitamente. E a roupa agora é exclusiva pra você usar. Que legal, hein, minha tropa? Então você pode aí escolher qualquer personagem. Coloca aqui nos comentários qual personagem favorito que você vai usar a roupa agora, tá, minha tropa? A Garena fez a boa aí pra todo mundo. Bem, galerinha, outra novidade aqui na loja de patentes, tá, pessoal? Nós temos aqui 9 skins pra coletar, tá, pessoal? Aqui do token de ranqueada, tá, pessoal? O nome da skin é essa skin aqui, tá, pessoal? O nome da skin é essa daqui, ó. Modelo Punk, tá, pessoal? Muito legalzinha, tá, pessoal? Ela tá completar isso aqui pra você completar, como todas as outras skins, tá, pessoal? Outras skins disponíveis aqui também, tá, galerinha? Como sempre aqui, já estão disponíveis. Mas essa aqui é a nova skin aí, galerinha, do token de patentes, tá, pessoal? Não é uma skin que eu vou realmente coletar, não vou gastar com isso. Mas tem gente que gosta de skins femininas para o seu arsenal. Já tá disponível e você já pode coletar sem problema nenhum. Lembrando, galerinha, que foi vazado aí a skin das patentes aqui, tá, pessoal? Se eu não me engano, do CS ranqueado, que se eu não me engano é amanhã que vai atualizar, tá, pessoal? Pra 19. Temporada 19 é uma skin meio que de ninja. Eu já vazei aqui no canal pra vocês, tá, minha tropa? Já falei sobre isso, beleza? Bem, galerinha, agora nós vamos ter aí os pets por ouro ou pets gratuitamente. Porque se você não sabe, a moeda ouro aí no jogo é dada gratuitamente para todos os jogadores. Então, vamos poder pegar eles gratuitamente sem problema nenhum. Então, é fim aí das caixas gratuitas de pets, né, minha tropa? Bem, galerinha, os pets já estão disponíveis aqui na loja. Todos os pets que estiverem dentro dessa loja aqui vão estar disponíveis ou por diamante ou por ouro, tá, pessoal? Não conta pets de lançamento, tá, minha tropa? Aqueles que ainda vão lançar. Só quando chegar aqui na loja você vai poder comprar, tá, minha tropa? Então, fica de olho aí sempre no jogo. Talvez ele chegue, talvez não. Eu estou citando aí o pet, o novo pet 00pet, né, que é o petinho do cachorro. Que não está disponível aqui. Talvez não tenha outros disponíveis também, tá, pessoal? Não sei se todos estão aqui. Eu acho que não. Acho que está faltando o pet Mandakaru também, tá, pessoal? E outros aí que estão disponíveis, tá, minha tropa? Então, esses pets aqui é o que estão disponíveis. A quantidade, se eu não me engano, é 10 mil de ouro, tá? Está bem pequenininho, então me perdoe se eu errei aqui, tá, pessoal? Então, cada pet aí tem essa quantidade. Basicamente, de graça aí para todos os jogadores. Como eu disse, moeda do jogo ouro é dada gratuitamente se você jogar, fazer missão e muito mais, tá, pessoal? Gostaram, minha tropa? Olha só, a comida do pet também é por ouro, tá, pessoal? É tanto 15 diamantes quanto 750 de ouro, tá, pessoal? Então, muito legal, muito da hora. Deixa eu ver se realmente os trajes aqui, não. Os emotes não são por ouro, tá, minha tropa? Deixa eu ver os trajes aqui. Também não. Todos aqui são por diamantes os trajes. Seria muito bom os trajes virem por ouro também, tá, pessoal? Uma quantidade muito maior. Eu vi uma galera reclamando aí que a Garena não está dando o suficiente de ouro como antigamente, né? Então, com a chegada de pets na loja por ouro, com certeza ela vai diminuir ainda mais aí a quantidade de ouro para não facilitar você conseguir aí pegar o que você quer pegar, tá, minha tropa? Então, uma novidade muito legal, muito da hora. E isso aqui é um item que você pode pegar gratuitamente agora na nova atualização. Galerinha, temos algumas novidades, tá, pessoal? Que chegaram de eventos que já realmente acabou aí, tá, pessoal? Como o evento do Oreo, tá, galerinha? O evento já acabou, mas chegou aí a música do Oreo, tá? Disponível gratuitamente para você coletar. A missão é bem simples. De 2 mil de dano a 6 mil, você consegue pegar todas as recompensas. Lembrando que é hoje, dia 31, às 4 horas da manhã que começou, até o dia 4 do 6. E, galerinha, eu até queria comentar sobre o avatar kawaii do Oreo. Infelizmente, a galera ainda não deu esse avatar, tá, pessoal? Lá na gringa, ela deu sem problema nenhum, mas eu não sei o que aconteceu aqui no Brasil que o avatar não está disponível para a gente coletar gratuitamente, tá, pessoal? Teve aquela confusão, tá, pessoal, no evento do Oreo, né? A troca de avatares aí, tá, pessoal? E depois eles deram aquela corrigida lá, galerinha. Porque estava disponível esse avatar para a gente coletar no evento, através do banner, mas quando a gente abriu o evento não tinha nada lá. Então, infelizmente, essa premiação vai ser para a próxima, tá, pessoal? Pode chegar aí por algum evento aleatório, a gente consegue pegar, sei lá, minha tropa. Então, é um dos eventos que chegou aqui na nova atualização. Se eu não me engano, chegou mais um, que é esse aqui também, tá, pessoal? Esse aqui está retornando para que você consiga pegar a M500 atributada à Madame Farra, tá, pessoal? Por 60 dias. Na primeira vez que veio, foi por 60, e a segunda vez agora, para completar a permanência dessa arma para você, é mais 60. Então, vai dar 120 dias. Lembrando que você tem que completar aqui a barrinha amarela por dias, que dá por cento, tá, pessoal? São 20 dias, então 20%. Não sei se você conseguiu me entender aí, tá? Então, essa missão aqui já está disponível. Ela começou hoje, dia 31, 4 horas da manhã, e vai até o dia 5 do 6, às 13h59, tá, pessoal? Então, essas foram as novidades, minha tropa, que chegaram aqui na atualização. Novidades bem simples, tá, galerinha? Mas tem coisa boa aqui também, que eu talvez tenha esquecido. Como o sistema, o lobby, tá, pessoal? Algumas coisas que mudou. O evento do Homem Aranha, que a gente já pode visualizar algumas coisas, mas eu quero fazer um vídeo completo falando sobre isso também, sobre as suas premiações, o que será gratuito, o que não vai ser. Beleza, minha tropa? Então, se você gostou, deixa aquele likezão insano demais, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações. Meu nome é Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Tchau! Tchau, tchau.